Olá, 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 tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e obrigado por estar me assistindo. Bem-vindo ao meu canal. Obrigado por assistir. Obrigado. Bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tenho uma bexiga na minha mão. Mas eu vou fazer som de mastigação com ela. Ah, lembrando, eu já lavei a minha bexiguinha. Vamos começar mais uma bexiga na minha bexiga na minha mão. Olha queimbudoira. eu estou me sentindo uma chiclete O que é isso? E aí Imagina se eu não tivesse lavado Ia dar uma merda Pra machucar Com aqueles pozinhos Que eles colocam dentro Dos balões Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom? Não esquece de deixar Um like para mim Eu vou te dar uma merda Eu vou te dar uma merda Eu vou te dar uma merda Vai por lixo Eu aguardo vocês no próximo vídeo Tá? Não esquece